E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E hoje é sexta-feira, dia do Shur, nosso amigo cara de minhoca, dia da maldade. Estamos aqui em Titã, belezinha? Estamos aqui na plataforma de boas. Hoje estamos aqui com o nosso Arcan, jovens. Estamos lá indo no Shur, nosso amiguinho cara de minhoca. É o cara de minhoca, o Shur. Vou descer por aqui. Estão vendo aí o caminho de boas para vocês. Está aqui, jovens. Já tem bastante gente aqui, já. A cara ali é parada de Orfeu. E aí, mano? Beleza? O Shur. É o Shur isso aqui. Olha só, Monte Carlo, jovens. Essa arma é muito boa. Sensacional, uma arma que já era do Destiny 1. E no Destiny 1, ela era exclusiva do PlayStation 4 por um bom tempo, para falar a verdade para vocês. Depois ela acabou lançando lá, não o PlayStation 4, ela é exclusiva do PlayStation 3 também. Ela junto com uma arma muito boa também, um cunhão de mão chamado Luar do Falcão, que deveria voltar aqui para o Destiny 2. Achei interessante jogar com aquela arma aqui, embora tenha um perk meio quebradinho dela. Enfim, vamos voltar aqui para o Monte Carlo. Vamos voltar a colocar o pé no chão. Monte Carlo. Causar dano com essa arma acelera a recarga do seu golpe corpo a corpo, com uma chance de recarregar a habilidade corpo a corpo completamente a cada baixa. Essa arma aqui é muito boa, e vocês têm que pegar ela, porque tem várias builds que eu trouxe aqui no canal para vocês, específicas dos personagens, específicas para vocês fazerem kills com corpo a corpo, dá um dano extremamente forte com o corpo a corpo de vocês, e vocês jogando com essa arma, a build fica muito mais forte. Então, sem sombra de dúvida, comprem essa arma se vocês não têm. Ela é muito, mas muito boa. Também tem aqui a corrente de Markov, esse outro perk aqui, que essa arma ganha mais dano ao realizar baixas, ou a partir de baixas corpo a corpo. Baixo corpo a corpo concede munição para ela. Então, é muito boa essa arma. Além disso, eu estou falando completamente no PvE, pensando nela no PvE, mas para a PvP, ela é muito boa também. Quem curte fuzil automático, jogar no PvP, mesmo não sendo ali a meta atual do jogo, ela é muito boa também. Beleza? Então, vamos passar aqui para o próximo item, porque eu já fiquei babando muito ovo da monte de carne. Aparato de Orfeão, caras, é muito boa também. Foi nerfado algumas coisas ali, e você encheu super novamente com esse tipo de item, só que ainda ela é muito boa para a PvE. É um item que é indispensável na coleção de vocês. Conceito de energia e habilidade por cada inimigo acorrentado por âncoras de Arapuca. Ao Java de Mobius, possui mais disparos. Então, é específica para a subclasse de vocês de vácuo do seu caçador, com as flechas ali e tudo mais. Só que ela faz muito bem o seu papel. É um exótico muito bom, e é desde o lançamento do Dash. É muito bom esse item. Comprem com certeza. Artefato bélico de Acio. Esse colete aqui, ou esse torso do nosso Titan, recarrega constantemente uma porção do carregador do seu fuzil automático, ou sobremeralhador equipado a partir das reservas. É claro que ele é bem básico no que faz, para falar a verdade para vocês, como metralhadoras e fuzil automático, tem a Monte Carlo ali. Já pode montar uma build Zia combando esses dois itens. Mas, ele não é tão interessante ali, os seus benefícios, vamos dizer assim. Mas, é bom para você acabar colocando aí na build de vocês, combar com a Monte Carlo, já justamente. Mas, enfim. Vamos passar aqui para o próximo item, front de Veret. Como vocês estão vendo aqui, esse capacetinho, que baixa com armas energéticas, aumenta a taxa de recarga de granada, para você e seus aliados próximos. Para você ver o combo que dá para fazer com isso daqui. Muito bom para vocês combarem ali e fazer uma build de vocês focada em granada também, que eu já coloquei no canal aí para vocês, algumas buildzinhas com granadas para vocês fazerem com o personagem de vocês. E compensa bastante também esse item. Eu não ia recomendar ele, eu não ia falar nada, mas eu não sei como que está a nova luz de vocês. Mas, quando vocês jogavam Dash inicialmente, esse item aqui, ele é dado para vocês, esse item exótico, no final ali da história da Mente Bélica. Então, como vocês faziam ali a jornada inteira de toda a DLC, chegavam no finalzinho, vocês podiam escolher o item exótico. E esse aqui estava incluso no personagem de vocês, no arcano. Então, era de graça antigamente. Mas, caso você era da nova luz e não teve como conseguir, mudou ali a maneira de você conseguir esse item. Então, vocês podem comprar ele agora, que também ele é muito bom. Você vai usar esse item, com certeza, em alguma build de vocês. Enfim, molecada. O vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado do Shura, localização e tudo mais. Eu estou vendo se tem nenhum tipo de ornamento aqui para esses itens que acabou trazendo, né? Aqui, para o torso. Tem aqui de titã. Vou dar uma olhadinha aqui como que fica o torso com o ornamento. Bem interessante. Tipo, a Lachuk Norris. A Prato de Orfeu também tem os seus ornamentos. Tem esse daqui. Ó, bem legal. Esse ornamento aqui está disponível essa semana, que vocês vão comprar no Eververse. Por ele é brilhante, é claro. E tem aqui a Monte Carlo também. Eu não tenho seus ornamentos. Eram vendidos ali por prata, se eu não me engano, dentro aqui do Eververse. Enfim, molecada. Esse aqui foi o vídeo. Não esqueça de abrigir o vídeo com o seu like. Se favorita, se possível. Se inscreva no canal. Valeu, falows e fui! E aí E aí E aí Amém.